Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma palestra da Escolar Virtual. Estamos muito felizes com esse novo modelo que a gente traçou aí por esse novo momento que estamos todos vivendo e a gente não queria ficar distante do mercado, então o nosso papel aqui é fazer essa conexão. Então, nós da Francal gostaríamos muito de agradecer a parceria com o E-Commerce Brasil, a B2W, por estarem conosco nesse momento, deste evento virtual, um formato inovador, que tem tudo para ser um sucesso. E tê-los como parceiro sempre agrega muito ao nosso evento. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito legal, a gente tem falado muito sobre novo comportamento, sobre varejo, sobre E-Commerce, e a gente não vai fugir muito desse assunto hoje, que é o que tem mais relevância no momento. Então, a gente vai falar sobre venda no varejo, do físico ao digital, os primeiros passos. E quem vai falar com a gente sobre esse assunto é o Felipe Sobreira. Ele é gerente regional da B2W Digital, formado em administração de empresas pela Universidade Federal de São Carlos, participou do processo de construção e expansão da área de novas tecnologias da B2W Marketplace, e atualmente ele é gerente do departamento de performance regional, unidade focada no desenvolvimento comercial de parceiros em regiões específicas do país. É isso, Felipe? Tudo isso? É isso aí! É tudo isso e muito mais! E eu espero poder contribuir bastante para a galera que está aqui com a gente hoje, falando sobre esse assunto, que é um assunto do momento e do futuro, né? Como que a gente faz esse processo de transição do mundo offline para o mundo online, e espero poder contribuir com todos aqui hoje. Que bom, Felipe! Fique à vontade. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação, e a casa é sua! Muito obrigado, muito obrigado! Bem, vou só preparar aqui a apresentação, pera um minutinho... Vamos lá... Vem da minha tela aí, Letícia! Tudo certo, está tudo aqui, pode seguir! Maravilha! Então vamos lá! Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? É um prazer inenarrável estar com vocês aqui hoje, falando sobre esse tema que é muito importante. Venda no varejo, do físico ao digital, primeiros passos. E antes de falar um pouco aqui sobre a agenda e o conteúdo em si do nosso evento, eu vou me apresentar para vocês. Então, meu nome é Felipe Sobreira, como a Letícia muito bem disse. Eu tive a oportunidade de crescer com o Marketplace, né? Então, eu fiz parte aqui da primeira célula de Marketplace ali, junto com o fundador de Marketplace na companhia, e tive a oportunidade de ver esse negócio crescer. Eu vou trazer alguns números para vocês, mas ao fim da apresentação de hoje, e realmente esse negócio, ele cresceu numa velocidade exponencial, e acreditamos que, com certeza, os parceiros que estão juntos com o nosso Marketplace e do nosso negócio crescem na mesma velocidade ou junto com a gente, né? Muito bem! Então, eu tive a oportunidade de crescer junto ao Marketplace e eu vi a transição do nosso negócio, né? Eu vi o nosso negócio sair de algo que era só varejo para tecnologia, em que a gente só comprava e vendia produto para poder montar uma plataforma, e eu tive a oportunidade de prospectar e negociar lojistas que também não eram do mundo online, que também não eram do mundo de Marketplace, de e-commerce, e tiveram a oportunidade de crescer e passar por diversos momentos difíceis, né? De picos e vales do negócio deles, como está sendo o momento de agora, né? O momento que nós vivemos de pandemia. Muito embora a curva de casos esteja reduzindo, com certeza, a gente ainda vive um momento de pandemia, a gente tem que estar muito atento com esse novo momento do varejo, não é mesmo? Muito bem! E para poder falar com vocês aqui hoje, qual que é a nossa missão, como eu disse para vocês, eu tive a oportunidade de crescer com o negócio e vir e mudar, né? Eu vi ele sair de uma cabeça e ir para outra cabeça. E é o mesmo que está acontecendo com o mercado, né? Então, nós percebemos que antes a gente tinha uma visão muito do offline, muito da loja, na rua, no bairro onde eu estou, e agora uma visão não mais do online como concorrente, né? Não mais de ver o online como algo que não é positivo para o meu negócio ou que luta comigo, mas ver o online agora como uma forma de fortalecer o meu posicionamento, de fortalecer a minha marca, não é? Então, a missão de hoje é justamente como que nós podemos ver o mundo online, o mundo digital, como uma forma de fortalecer o posicionamento competitivo do nosso negócio, né? Utilizando o meio digital, e quando eu falo digital, gente, é internet, é televisão, é no telefone, são nos apps, né? Então, todos os mais diversos canais, que não é só a loja física de vocês. Então, como que a gente consegue utilizar isso como uma ferramenta para atender as necessidades de um consumidor cada vez mais exigente, né? Então, um cliente que está cada vez com menos tempo e que tem cada vez mais exigências, não é mesmo? E para a gente poder discorrer um pouquinho melhor sobre o tema de hoje, a agenda, ela está notada, né? Então, eu vou pedir a gentileza que vocês, se tiverem a oportunidade, aí pegar um caderninho, pegar um bloco de anotações, para justamente a gente poder não deixar nada passar, não é mesmo? Então, primeiro eu vou trazer um pouco sobre tendências do varejo, né? Então, eu vou trazer para vocês aqui pontos importantes que nós percebemos na LRF, que é uma das principais eventos globais que falam sobre varejo no mundo. Então, é uma das principais autoridades que dizem, né? Que diz como que está o termômetro e o futuro do varejo. Então, a gente vai trazer isso aqui para vocês hoje. Em seguida, nós vamos trazer um pouco das oportunidades da omnicanalidade. Então, o que é isso? Omnicanalidade, não é mesmo? Eu vou explicar isso um pouco para vocês e esse é um termo que cada vez mais vocês precisam estar próximos e familiarizados com ele. O cenário atual do e-commerce, então, fizemos uma pesquisa aqui e vamos, inclusive, comparar um pouco do cenário do varejo físico atual com o cenário de e-commerce, tá bom? Os principais benefícios e desafios da transição para o mundo digital. Então, todo mundo está falando agora da importância de estar no online, de ser digital, só que o mundo, ele não tem só flores, né? Ele também tem muitos desafios, muitos, muitos problemas que vocês, de certa forma, vão encontrar nesse meio do caminho e eu venho aqui para poder discorrer sobre eles e para poder trazer uma alternativa para vocês lidarem com esse desafio, né? A vida não precisa ser tão difícil de uma vez só. Existem caminhos alternativos para vocês conseguirem dar um primeiro passo no e-commerce, né? E a ideia é trazer aqui para vocês o marketplace como uma oportunidade, tá bom? E, além disso, dicas e pontos de atenção para começar com o pé direito, né? Então, como vocês podem ver pela agenda aqui, basicamente, eu vou contextualizar vocês do que está rolando do varejo no mundo, né? Vamos falar da importância da unicanalidade, de quanto está o cenário do e-commerce, esse cenário digital, que mundo é esse que eu vou enfrentar enfrentar ou que eu estou enfrentando para você que acabou de começar, né? De entrar nesse mundo digital. O que é que eu posso contar como benefícios e o que é que não são as rosas, né? Que são as pedras no caminho. Como que eu posso começar de uma forma mais... Não apenas mais fácil, ela, de certa forma, é mais fácil, mas também mais simples do que montar o próprio e-commerce e todos os pontos que vocês precisam estar legados. Então, esse é o resumo do nosso encontro de hoje e eu tenho plena convicção. Isso daqui é um material que é trabalhado com todo o conhecimento que eu tive ao longo desses anos de B2W, né? Então, eu passei por diversos departamentos dentro do Marketplace e isso daqui é um pouco do que eu tive a oportunidade de aprender e compartilhar com outros lojistas, dos pequenos aos muito grandes, no nosso negócio, tá bom? Muito bem. Então, para a gente esquentar os motores aqui, para a gente começar o nosso papo, primeiro eu faço uma pergunta para vocês. Quantos de vocês atendiam o cliente apenas presencialmente? Deixa eu ver, né? Eles só falavam para o meu cliente quando ele passava na frente da minha loja, né? E se o cliente ele quisesse comprar de você sem precisar ir na sua loja? O que você faz para ele? Então, além de, será que ele conseguiria comprar em outro canal, além da minha loja física, será que seria fácil para ele comprar? Será que seria tão bom quanto ele comprar na minha loja física? Então, esse é um ponto que eu gostaria de deixar aqui para a reflexão de vocês. A próxima pergunta para a gente fechar é, como a chegada da pandemia? Esse é um tema super quente. Quanto o seu negócio foi impactado em temas de venda, né? Então, para você que esteja olhando aí essas três perguntas agora, deve estar respondendo, né? Puxa vida, se eu atendia os meus clientes apenas presencialmente, eu não tinha nenhum outro canal para poder falar com ele, né? Se ele quisesse comprar de mim fora da loja física, ia ser muito difícil. E eu fui drasticamente impactado pela pandemia. Ao nível de que eu me encontro hoje extremamente preocupado de como vai ser o meu próximo passo, fica aqui um ponto de atenção, né? No varejo e no mercado, as mudanças, elas acontecem com cada vez mais velocidade, gente. E é preciso se adaptar. Então, eu vi já, não apenas no segmento que nós estamos falando hoje, né? De materiais para escritório, papelaria, que está muito ligado ao tema da feira, mas não apenas lojistas e varejistas e distribuidores desse segmento, eu também vi de muitos outros, né? Vários lojistas que antes nem davam bola para o canal digital, que a gente tentava conversar com eles e convidar para poder ver o ecossistema online, e eles falam, não, isso daqui não é minha prioridade, isso daqui não é algo que é da minha urgência, ou é algo que eu tenho que olhar. E vejam só, né? Muitos desses lojistas, varejistas e distribuidores, eles estão se perguntando essas três perguntas aqui, vendo que as respostas realmente não eram muito satisfatórias. E aqui fica a importância da constatação que eu trouxe, né? É preciso se adaptar, sobretudo no varejo. E tem muito lojista, tem muito distribuidor, que tem um pouco de receio de se adaptar. Porque, poxa, eu sempre fiz as coisas do mesmo jeito, né? Será que se eu mudar logo agora, eu vou estar indo para o mundo certo? Será que eu não vou perder meus clientes se eu ficar mudando a forma como eu trabalho? Ou se eu dedicar muito esforço ao investimento financeiro, de pessoal, tentando mudar a forma como eu lido com meus clientes? Então, tem muitas pessoas que têm um pouco de receio de se arriscar, de se adaptar. E aí entra uma frase que eu gosto muito de compartilhar com todos que estão em volta do ecossistema, que é uma frase do Lema, do Jorge Paulo Lema, que é o maior risco é não se arriscar. Então, o maior risco no mercado, sobretudo volátil, que a todo momento está mudando, se atualizando, como é o varejo, ou até mesmo as atividades de venda B2B, que atendem a outras empresas e não necessariamente o cliente final, a gente lida com um cenário que constantemente está mudando e se atualizando. E se a gente não se arriscar e tivermos, de certa forma, receio para mudar, com certeza a gente vai ser levado pela onda. E aqui é um ponto muito importante, né? Porque até os grandes, até as grandes marcas, elas caem do cavalo. E aqui eu trouxe para vocês três exemplos de empresas que, de certa forma, eram líderes no que elas faziam, que é a Atari, a Kodak e a BlackBerry, que eram empresas absolutamente grandes, globais, que, de certa forma, até foram as precursoras da tecnologia, ou do mercado, ou do tipo de produto que elas atendiam. E, em um certo momento, elas acreditavam que não precisavam se atualizar, ou que não precisavam se adaptar e arriscar para mudar a forma como elas faziam as coisas. E vejam, de certa forma, elas foram totalmente ultrapassadas e, de certa forma, até ficaram no passado. Então, elas são muito lembradas pelos feitos do passado e não mais pelos feitos de hoje em dia. Algumas já nem existem mais, outras existem, mas com uma representatividade muito menor do que elas tinham no passado. E elas tiveram, com certeza, todas as chances para poder serem as precursoras e as líderes do mercado em que elas atuam hoje. Então, isso é um pensamento, pessoal, que é importante, todo mundo tem na cabeça. Mesmo que você seja um cara de materiais, de escritório, de papelaria muito grande, isso depende, depende do seu tamanho e da sua credência no mercado. É sempre importante no varejo, você está atualizado. E quais são essas tendências? Onde é que nós estamos e para onde nós estamos indo? Então, o primeiro ponto que eu trago para vocês aqui é o principal evento de varejo do ano que nós temos e do mundo, que é a NRF, que é a National Retail Federation. E aqui, nessa feira, a gente tem as principais autoridades do varejo mundial, na qual é discutido os principais temas de credência, o que está acontecendo e o que vai acontecer no varejo no mundo. E eu trouxe aqui para vocês cinco pontos que são os mais relevantes e que vocês vão ver que tem tudo a ver com a nossa discussão de hoje, de sair do mundo offline para o mundo online. Então, a primeira coisa, é uma frase aqui que o David Dobson, que é diretor de varejo da Intel, então, a Intel, uma empresa mundialmente conhecida pelos seus processadores e produtos de informática e acessórios, o David Dobson, ele comenta que nós estamos vivendo uma segunda onda da disrupção digital. Então, na primeira onda, as empresas, esse varejo físico, ele olhava formas de lutar contra o varejo online. Então, como que eu faço para lidar com essas empresas aí que estão vindo na internet, roubar os meus clientes? E o momento que nós vivemos agora é a segunda onda da disrupção digital. Então, antes, o online e o varejo físico eram vistos como concorrentes. Agora, é uma onda de colaboração e de integração. Como que, juntos, as duas visões de varejo físico online conseguem trazer mais valor para o cliente final. E um segundo ponto, extremamente importante, é de que os dados e a inteligência artificial vieram para ficar. Então, acho que quem conhece mais o cliente e busca oferecer para ele uma experiência mais customizada, certamente já vai se diferenciar da concorrência. E cada vez mais isso vem sendo uma verdade, tá bom? E o terceiro ponto, muito importante, é do cliente passar a ser o centro da estratégia da empresa. Então, muitas vezes, nós víamos grandes corporações, ou até médias e pequenas, que olhavam, poxa, a relevância da minha loja, a relevância do meu negócio, não, mas o meu foco é o meu produto de qualidade, o foco é o meu serviço de qualidade. Tudo bem, ele pode ter qualidade, ele pode ser muito bom, mas o que o cliente acha dele? Não vale só você focar demais no seu negócio, focar demais no seu produto, e não pensar em três frentes ligadas ao foco do cliente, que é até algo que o site da Nadella, o site da Nadella, que é o CEO da Microsoft, ele comenta que a jornada do cliente, a importância de olhar e analisar a jornada do cliente, a experiência desse cliente e o valor que é construído para ele. Então, tudo isso daí forma o conceito, que é teoricamente discutido na feira, como o cliente, como o foco, o foco da empresa é o foco de todas as inovações e de todas as estratégias e coisas que a empresa tem que fazer, tá bom? E o próximo tópico aqui, e o quarto, é a promoção da conexão através de experiências. Então, gente, não temos mais uma loja que vende o produto para o cliente. Não, não é mais apenas uma troca comercial, uma troca de vender o produto para o cliente. A gente está falando agora da importância de se conectar e da empresa mostrar o quanto que ela se importa com esse cliente. Então, o quanto que ela, de fato, se interessa por esse cliente. E cada vez mais vem sendo importante a criação de conexões transparentes, que demonstram confiança, e, claramente, o interesse da empresa em fazer tudo que estiver ao alcance dela para se conectar com esse cliente. E aí ele passa a ter uma lembrança muito mais afetiva do que tão apenas superficial de compra. Então, cada vez mais, é importante entender o porquê que esse cliente está comigo, o porquê que esse cliente quer comprar o meu produto. E esses são temas extremamente quentes e são tendências do varejo. E aí, primeiro a gente fala do momento em que nós vivemos o varejo, sai do off e da briga do off e do online, vê a conexão deles, a gente olha a importância de conhecer mais esse cliente, trabalhar dados de uma forma rápida para poder conhecer e entender o que esse cliente quer e olhar todo o meu trabalho de estratégia e todas as minhas atividades focando nesse cliente para poder atender as necessidades dele e não apenas atuais, mas prever as necessidades futuras. Me conectar com ele, então não apenas me preocupar em vender para ele uma única vez, mas de criar uma conexão efidelizada. E por fim, como que eu faço isso? Através da omnicanalidade, que é o segundo tópico que eu trouxe aqui para vocês hoje. Então, como que eu vou conseguir me conectar com esse cliente, estar presente com ele em todos os momentos em que ele pensar no meu produto, então se ele vai pensar na impressora lá que vai fazer as impressões de todos os materiais que ele utiliza no trabalho, na escola, no escritório, como que eu faço para que ele lembre que para comprar aquele produto é comigo? Então, se eventualmente ele está começando ali a explodir o escritório dele, ou ele precisa comprar as cadeiras para poder mandar para os funcionários que estão de home office, ele precisa comprar materiais para poder fornecer uma melhor estrutura para que essas pessoas, esses colaboradores trabalham bem nas suas casas? Então, vejam, é tanto para esse público, quanto até mesmo para o público escolar. Então, quando a gente fala muito de papelaria, está ligado ao mundo escolar, seja ele do colégio, ou seja de instituições de ensino superior, a gente está falando do caderno, do caderno, do papel, do fichário, da caneta, dos materiais de artes. Então, de certa forma, hoje até as escolas já se adaptaram para poder continuar as aulas num ambiente online. E, de certa forma, essas crianças ou esses alunos, eles vão precisar continuar comprando materiais. Então, o que eu vou trazer um pouco mais à frente para vocês aqui, é uma percepção do cenário de materiais escolar e de papelaria no mundo online, aí é de economia, nós percebemos um crescimento. Vejam que, de certa forma, por mais que esse cliente não esteja conseguindo comprar no mundo físico, ele passou para o mundo online. E quando nós falamos de omnicanalidade, gente, eu trago para vocês uma imagem abaixo que ela é bem facinha de poder perceber a diferença entre as diferenças visões, as múltiplas visões de canal de venda. Então, quando nós temos um canal único, então, nós estamos falando de apenas o cliente ter um único local de compra dos seus produtos ou dos seus serviços, então, pensa lá na sua lojinha física. Isso é o que a gente chama de canal único. Você só tem um ponto de contato para o seu cliente comprar em você. A evolução disso é você se tornar multicanal. Então, você não atende mais ele na sua loja, você também vende através da internet ou você faz a revenda. Ou você tem um WhatsApp em que o cliente demanda um WhatsApp para você e você entrega na casa dele ou ele retira da sua loja. Então, quando você sai do único canal e você passa a vender no online ou através de televendas, WhatsApp, você se torna multicanal. Mas vejam que nem mais ser multicanal é suficiente para vocês conseguirem atender as empresas clientes. O próximo passo é a omnicanalidade. Então, além de vocês estarem na internet, vocês estarem no telefone, vocês precisam estar em todos os lugares onde esse cliente está. Se ele está no YouTube, se ele está no Instagram, se ele está no Facebook, se ele está nas mídias sociais, onde será que esse cliente está? E, vejam, aumentam os pontos de contato de vocês com esse cliente. E esse é o principal ponto da omnicanalidade. É você estar em todos os lugares, não apenas na loja, não apenas na internet e no telefone, mas exatamente em todos os lugares onde ele estiver. Incluindo, sobretudo, porque eu acho que é o grande peso da omnicanalidade, o que vem de tão diferente do multicanal, são as redes sociais. Então, isso é um peso muito importante. E a omnicanalidade, ela diz justamente da importância de você estar em todos esses lugares conectados em tempo real. Então, não adianta você ter um produto que você venda no seu negócio e você utiliza um único estoque. Então, você tem, por exemplo, essa garrafa, você tem essa garrafa, 10 itens no estoque dessa garrafa. E você atende as vendas tanto do digital, quanto das mídias sociais, quanto do WhatsApp, por telefone ou na loja física. são as mesmas 10 garrafas. E se você, eventualmente, tem um cliente que entra na sua loja física, leva 5 garrafas, outro cliente que entra no online e leva mais 5, e você tem um cliente no Instagram que está querendo comprar de você e você vende para ele, será que é um problema? Por quê? Nas duas primeiras contras, o cara que foi lá na loja física e comprou 5 itens, já levou metade do seu estoque. O do online comprou mais 5 itens, já levou outra metade. Acabou. Você não tem mais produto para poder vender para esse cliente. Mas se você aceitar uma nova compra, de certa forma, você está firmando um compromisso com o cliente de um produto que você não tem mais. Então, é muito importante não apenas você vender em outros canais, como é o conceito de multicanal, mas você estar integrado. E essa é uma grande diferença da unicanalidade. Você está em tempo real integrado em todos os seus mais diversos canais de atendimento para o cliente. E é muito importante aqui, gente, ter uma coerência na comunicação com esse público. Então, qual que eu falo com esse cliente nos mais diversos canais? Você não pode ter uma loja linda, física, maravilhosa, em que o seu cliente entra, tem toda uma experiência diferente com os produtos que vocês vendem, e ele entra no seu site e vê um site muito pobre, muito pouco elaborado, com uma experiência de compra ou ele liga para a sua loja para fazer uma telecompra, e aí você não tem um atendimento muito bom. O seu vendedor que atende ele não é muito prestativo, não é muito interessado. Então, é muito importante na unicanalidade vocês terem uma estratégia coerente de comunicação com esse cliente. Então, vejam, é muito mais do que só você vender em outros canais. É você ter uma estratégia de conexão e até, de certa forma, um padrão de trabalho, é um padrão positivo de trabalho. E um outro ponto muito importante é a eliminação das complexidades. Se você é uma empresa que atua com o minicanalidade, não quer dizer que você só está presente nos outros canais. Quer dizer que comprar em qualquer canal onde você estiver é simples. Então, não adianta você ter um app em que o cliente tenha que clicar diversas vezes e ter uma jornada super difícil para poder comprar o seu produto. Tem que ser simples, tem que ser fácil. ele tem que estar andando na rua e pensar, poxa, eu quero comprar uma caneta, eu quero comprar um conjunto de canetas, eu quero comprar também um quadro, eu quero também comprar algumas tintas para poder fazer um material diferente em casa. Beleza, eu vou entrar aqui no meu celular, eu vou comprar, vou passar na loja, vou retirar e está tudo certo. Eu paguei com o meu cartão online. Então, veja, não tem mais a necessidade de você ter que comprar com dinheiro, você ter que comprar com um cartão específico. tudo tem que ser fácil. A forma como o cliente quiser comprar tem que ser a forma que ele vai conseguir comprar e não pode ser muito difícil isso para ele. E um ponto também muito importante é a avaliação da jornada do cliente. Quando você passa do mundo físico para o mundo online, você tem muitas outras possibilidades de avaliar o comportamento do seu cliente. Você consegue ver se ele entra em um produto, depois ele entra em outro, ou quanto tempo que ele fica na sua página. Então, são algumas oportunidades. Se ele entra na sua loja, não fica nem um minuto online lá e já sai. Então, tem várias oportunidades que você pode mensurar. E esse cliente, muitas vezes, ele não vai entrar só uma vez no seu site, ele vai entrar várias vezes. Ele pode entrar no site, no app e na loja física. Então, é muito importante na unicanalidade você acompanhar a avaliação de jornada desse cliente olhando cada cliente como um ser único. Muito bem, gente. Então, aqui eu trouxe para vocês um pouco da tendência do varejo no mundo. Quais que são os caminhos que todo varejo a nível mundial está olhando. Em seguida, eu trouxe para vocês a omnicanalidade, que é justamente um dos pontos mais importantes para a gente conseguir atender a esse novo cliente, que é esse cliente online, e como lidar com isso. Então, eu trouxe aqui alguns dos principais pontos para que você seja um omnicanal e não multicanal, porque isso daí também já é passado. O presente e o futuro é a omnicanalidade. E agora, eu vou trazer um pouco para vocês sobre como que está esse território de e-commerce, como que está esse mundo online que eu estou entrando aqui e querendo fazer parte. Então, primeiro, uma comparação de como que foi a performance dos vários ofícios durante esse momento de pandemia, nesse momento atual que a gente está vivendo, e os dados de e-commerce. Então, como que foi a performance de e-commerce em contrapartida, né? Então, no lado esquerdo, vocês podem... Ah, todos esses dados, essas informações aqui, são informações públicas que a gente retirou tanto da Veja quanto do valor, tá? E do Compre Configo. Então, a da Veja é uma nota que saiu em agosto, do valor em outubro, e Compre Configo em setembro. Então, são informações de todos desse ano, né? Então, são as informações mais recentes que nós temos. E são informações públicas que vocês podem acessar aí a qualquer momento, né? Então, primeiro, sobre o varejo físico. Percebemos um prejuízo acumulado de R$ 279 bilhões no auge da pandemia. O que é o auge da pandemia que nós estamos chamando aqui? É o período ali da metade de março, que foi quando realmente começou várias empresas fecharem, né? E os funcionários não poderem mais sair de casa, e todo mundo ficar confinado, e aquele grande receio, meu Deus, para onde estamos indo? O que está acontecendo? até o final de julho, né? Em que várias cidades ainda estavam na fase vermelha de controle da doença e tal, e algumas já estavam começando a flexibilizar para a amarela, abrindo algumas outras comércios, né? Algumas instituições do varejo já começaram a abrir também. Então, a gente considerou esse como um período, a nota, veja, né? Considerou esse como um período do auge da pandemia. Então, a gente percebeu aqui que nesse momento teve um prejuízo muito grande de 279 milhões, em que milhares de lojas, tá? E milhares de empresas, não apenas lojas, atacadistas, varejistas, fecharam seus negócios. E a CNC, que também é um dado da mesma nota, da mesma notícia, projeta uma queda de 9,2% no varejo para o ano, né? Então, a CNC é um dos principais órgãos quando a gente fala de varejo no país hoje, e é uma queda muito grande que ele está propondo aqui, né? Está falando uma queda de 9,2%. Isso do varejo total. Só que dentro do varejo total, nós temos o e-commerce. O e-commerce faz parte dele, né? E como que foi a performance dele nesse mesmo período aí, olhando 2020? Então, a primeira coisa, é um dado que eu trouxe aqui da Euromonitor, né? Em que ela estudou, olhando toda a performance do e-commerce nos estados, no país, ela fez uma estimativa quanto será de migração e de venda que vai acontecer no offline, que é o cliente que ia na loja física para o online, né? Então, aqui, a estimativa que a Euromonitor trouxe é de uma migração de mais de 7,57 bilhões de dólares, né? A gente nem está falando de reais aqui, você já faz umas multiplicações da venda do varejo físico para o varejo online. Também houve a percepção da Euromonitor de um crescimento da participação do e-commerce no varejo, no varejo total. Então, em 2019, o e-commerce foi responsável por 8% da venda do varejo, então, ainda é um número muito pequeno, né? Quando a gente fala até, sobretudo, comparando com outras economias do mundo e a expectativa da Euromonitor é que esse dado ele vire aí dois dígitos, né? Então, passe a ser 12%, que bate muito de frente com outras economias bem conhecidas pela força do e-commerce no mundo, tá bom? E um outro dado muito interessante é o crescimento de vendas comparado com o ano anterior. Então, nós trouxemos um dado aqui em que de janeiro desse ano até agosto desse ano percebeu-se aí um volume de vendas de 41,92 bilhões de dólares da Corns, que é uma alta de 56,8% comparado com o mesmo período do ano anterior, tá? E, ademais, nós também percebemos um crescimento de transações então, do número de transações online comparado com o ano anterior de mais de 105,6 bilhões de transações que é um crescimento de 65% versus o ano anterior. E olha só, é muito interessante porque muitas vezes quando a gente pensa no e-commerce a gente está pensando em produtos de alto valor agregado, né? São produtos que a gente espera o ano inteiro vamos ver comprar com até mesmo impressoras monitores gamers, né? Notebook celular muitas vezes a gente pensa nisso, né? Só que olha que interessante um estudo da Compra e Confir trouxe ali uma expectativa uma avaliação desculpa de redução do TIC médio nesse período de vendas ao longo de 2020 durante a pandemia de R$ 420 pela média que nós tínhamos para R$ 398 e quando a gente olha o número de vendas subindo o número de transações subindo e o TIC médio caindo isso quer dizer o quê? E cada vez mais no mundo online estão tendo vendas e compras de produtos com menor TIC médio isso aí é um ponto muito importante para vocês verem que até outros departamentos que antes não performavam e não vendiam muito bem e-commerce estão passando até uma representatividade muito maior do que já tiveram e trazendo aqui algumas isso aqui é uma matéria do valor não são informações relacionadas ao nosso marketplace ou a B2A em si são algumas empresas bastante conhecidas pela venda de produtos de home office ou de materiais escritórios nesse caso aqui eu trouxe a móvel a gente vai trazer mais uma no próximo slide mas é uma notícia do valor então no caso da Móvel ela percebeu um aumento de 39% das vendas de artigo de escritório então muitos dos produtos aqui que várias das pessoas que estão aqui no evento hoje vendem e a Móvel trouxe aqui as escrevaninhas e mesas de computador foram os principais itens ali de alta com 56% de aumento e a venda das cadeiras de escritório subiram 36% enquanto os armários subiram 8% e as estantes 7% tem muita gente aí também decorando o fundo de casa para poder ter uma boa vídeo na hora de estar fazendo reunião um cenário bonitinho no fundo então a Móvel trouxe esse depoimento que eu achei bastante interessante e quis compartilhar com vocês e um outro caso bastante interessante também é o da Etna ela trouxe de que a venda dos produtos para home office que implicaram entre abril e junho deste ano em comparação com o mesmo período de janeiro na margem deste ano então lobes de escritório como mesas cadeiras e armários tiveram uma alta sublimação de 200% isso a Etna falando do negócio dela como um todo e ela trouxe alguns outros destaques aqui também para organizadores com crescimento superior a 180% e as nominadas de mesa com alta de 120% então eu falei um pouquinho aqui sobre maquiliagem para escritório e acessórios para home office mas eu também trouxe mais um dado aqui falando mais especificamente do universo de papelaria então esse é um dado da conversa é uma informação pública como vocês podem ver aí no Rodapé eu acredito que essa palestra também deve ficar gravada então em qualquer momento vocês podem pausar o vídeo e copiar espero e aqui vocês podem ver um aumento de 7,84% de acessos nesses departamentos percebido pela conversa esse aqui é um dado de outubro então é super quente tá gente versus o início da pandemia então cada vez mais os clientes eles estão acessando o online para comprar esses tipos de produtos e a categoria atingiu 899,67 milhões de acessos nos últimos 12 meses que é um dado histórico bastante positivo para esse segmento do online tudo bem galera então olha só eu falei para vocês aqui das tendências do varejo falei da importância da omnicanalidade para atender esse novo cliente falei para vocês sobre o cenário do e-commerce que o e-commerce ele vem crescendo muito em contramão com o varejo físico que vem amargando muito prejuízo no varejo total mas sobretudo puxado pelo varejo físico amargando muito prejuízo acumulado nesse ano então o online ele vem crescendo muito bem e aí eu trouxe aqui um refinei ainda um pouco mais como será que estão os segmentos que estão os segmentos da feira material escritório papelaria e itens aí de home office ou será que eles estão e eu trouxe para vocês aqui alguns depoimentos de lojistas são referências nesse departamento ou até mesmo dado da conversa que fala do departamento de papelaria em si e o online e todos dados muito positivos então a gente percebe um aumento de performance um aumento de busca um aumento de acessos e como será que e qual é o universo quando eu penso em ir para esse mundo online já que está indo tudo certo já que está indo tudo bem vejo que tem vários dados é uma forma de eu sair dessa queda de venda dessa pandemia da minha loja física quais são os benefícios de fato de eu ir para o online o que me espera de ir para esse universo aqui então o primeiro deles é o atendimento 24 por 7 então sem dúvidas o seu cliente ele pode comprar de você a qualquer momento qualquer horário em qualquer lugar então esse é um ponto muito importante e é extremamente fácil prático para ele comprar no online e os clientes cada vez mais eles estão acostumados a isso então nós percebemos um aumento da quantidade de clientes cada vez mais vindo para o online e essa nova geração já nasce digital quantas crianças aí vocês veem que já sabem mexer muito mais no celular e nos aplicativos do celular do que a gente que é um pouco mais velho então com certeza isso é um dos principais benefícios para quem está comprando no universo digital e quando você está online você sai do mundo físico para o mundo online você fomenta mais proximidade e relacionamento com esse cliente porque você não precisa necessariamente estar com ele ali na sua frente para poder conseguir fomentar o relacionamento com ele e falar com ele e uma outra coisa muito importante é que você fortalece o seu branding a sua marca então você começa a ser visto em outros lugares que não apenas na sua loja física isso é importante para o seu cliente lembrar de você porque quem não é visto não é lembrado então se você consegue ter pontos de contato com o seu cliente que não só na sua loja física isso fortalece a sua marca um outro ponto importante é alcançar novos públicos não é mais o cliente do bairro não é mais o cliente ali próximo da sua loja você consegue atender clientes de todos os cantos do país e muitas vezes até do mundo não é mesmo? outra coisa muito legal é a criação de conteúdo adicional você consegue trazer mais informações para esse cliente que não necessariamente ele teria olhando na sua loja estando na sua loja muitas vezes o cliente quando ele está na loja física ele quer praticidade ele quer praticidade ele quer comprar rápido então muitas vezes ele não vê todos os benefícios de todas as características do produto que no ambiente online ele consegue achar um vídeo ele consegue achar algo que explica para ele de forma rápida e resumida os principais atributos do produto que ele quer comprar um outro ponto é o aumento da competitividade porque até dormindo é uma brincadeira que a gente faz várias pessoas estão perguntando como é que eu faço para vender mais para ganhar mais dinheiro sem trabalhar mais então o online de certa forma ele é bom porque enquanto você está dormindo tem uma encombrança no seu site e aí no dia seguinte você coloca aqueles pedidos dentro da rotina da sua equipe e você tem mais uma venda para poder atender isso é muito bom e aumenta a sua competitividade e um outro ponto importante é que você integra as suas lojas com canais diversos você não está só em um único canal ou até no seu próprio site você pode se conectar com outros ambientes sobretudo os marketplaces e um último ponto é a mensuração de indicadores de performance foi o que eu falei para vocês no aluno em canalidade no tópico de aluno em canalidade você consegue avaliar a jornada desse cliente saber para onde ele andou os dados e você consegue ter mais informações sobre ele e sobre a performance do teu negócio online do que eventualmente você tem acompanhando o mundo físico mas aí nem tudo é roça esses daqui são benefícios incríveis vocês conseguem perceber que realmente estar no online estar no mundo digital é uma das principais formas para você alcançar a uma encadalidade e atender as tendências do varejo que foi o que eu comentei ao longo da apresentação mas só que chegar e fazer a transição do seu negócio do offline para o online ela não é tão fácil existem muitos desafios o primeiro deles é você investir de outra forma é você ter um capital suficiente capital conhecimento e equipe para poder investir numa plataforma online para você trazer o seu negócio do físico para o digital você precisa de uma plataforma para poder montar o seu site ou até mesmo para poder montar um app você precisa de tecnologia para poder se integrar a esses canais como é que eu vou integrar aqui o estoque da minha loja física como o exemplo que eu dei das 10 garrafas como que eu posso pegar aquelas 10 garrafas e garantir que os mais diversos canais vão olhar aquele estoque de 10 garrafas e eu vou vender em um canal e vai necessariamente abaixar para o outro e eu não vou ter uma venda errada de um item que eu já não tenho mais em estoque então como que eu faço para poder fomentar essa integração entre canais isso é um desafio isso não é fácil tá sobretudo para você que nunca olhou para o digital e tem um desafio aqui muito grande gente que eu costumo dizer que é o maior desafio do online que é a definição da estratégia logística então antes você tinha um caminhão que vinha da fábrica que vinha do distribuidor levava o produto para a sua loja e você só tinha que garantir ele na patinheira beleza aquilo é o ciclo de vida físico e agora no online que você precisa mandar esse produto para a casa do cliente que transportador que eu vou usar qual vai ser o processo de armazenagem de separação e de expedição desses itens vocês passam a ter um outro universo de desafio logístico para poder lidar um outro ponto importante é a estruturação do marketing digital então muitas das empresas que só estão no físico muitas vezes elas nem olham com tanto carinho para o assunto marketing o marketing é atender o cliente com um produto com um preço barato e colocar alguns cartazes de oferta porque é isso que chama atenção quantas vezes eu não ouvi vários lojistas falando isso e o marketing ele é muito mais do que isso é a estratégia de como você vai atender o seu cliente da melhor forma possível e acrescentar valor para ele da melhor forma possível e vale lembrar que a estratégia que você utiliza do marketing para o teu negócio físico ela não é suficiente para poder atender o público online porque tem outras particularidades então é um negócio que você precisa construir do zero também e criação de conteúdos para aquisição de cárfego se você não consegue colocar as características usando o mesmo exemplo aqui dessa garrafa em que você coloca que ela é branca o tamanho dela as dimensões de que material que ela é feita você não necessariamente vai conseguir atender o cliente porque ele quer saber qual é o produto qual é o material que é utilizado qual é o insumo se ela de fato vai atender ao tamanho que ele precisa muitas vezes é uma compra em lote então muitos dos produtos quando a gente fala de papelaria de matriás para escritório não vai comprar uma unidade vai comprar 100 unidades então a pessoa precisa ter muito 100, mil, milhares centenas dezenas de unidades então ela precisa ter muito entendimento daquele produto só que ela não está vendo ele ela não está pegando aquele produto então a gente enquanto varejo físico para poder ir para o online precisa garantir que aquela experiência que a pessoa perdeu de comprar no físico ver o produto e validar que é aquilo mesmo ela também tenha uma experiência satisfatória para poder minimamente saber se o produto que ela está comprando no online é aquilo que ela precisa e para isso vocês precisam criar conteúdo acho que esse é um dos maiores desafios porque sem conteúdo tanto dos produtos quanto do seu negócio quanto dos seus diferenciais você não vai adquirir tráfego que é o tráfego quando a gente fala de tráfego gente é clientes visitando a sua loja online sem clientes visitando a sua loja online com certeza você não vai ter venda no mundo digital então esse é um desafio muito grande estratégia de e-mail de pagamento então como ele vai pagar vai pagar no boleto vai pagar no cartão quais são os desafios dentro disso é algo que vocês têm que focar e outra segurança da informação cara se alguém hackeia meu site é um risco assim como alguém pode roubar a sua loja alguém pode hackear o seu site online como que eu faço para me proteger como que eu faço para garantir a segurança da informação do meu negócio é um ponto importante credibilidade e referência online então quando você está começando no universo digital você não é conhecido até agora você não está nem ali então você precisa construir credibilidade e referência e por fim processos de atendimento saque então quando você é físico em que você tem um produto que você atende ali o cliente na hora e ele vai na tua loja e resolve você não necessariamente precisa de um saque para a sua loja qualquer coisa ele liga lá no balcão da sua loja e resolve quando você está vendendo online não necessariamente é dessa forma então vejam tem muitos benefícios de vender online mas ao mesmo tempo tem muitos desafios como será que a gente faz para poder lidar com esses desafios e aqui é a proposta que eu trago para vocês de alternativa para dar o primeiro passo primeiro passo para entrar nesse universo sem necessariamente despender tanto esforço e tanto investimento em todos esses desafios que eu trouxe para vocês aqui então quando nós estamos falando do marketplace o que é marketplace acho que para começar a conversa o que é marketplace é um ambiente que vem sendo um shopping então a gente tem um shopping e aquele shopping ele tem um grande tráfego de clientes ele está em um local nobre em que vários clientes conseguem chegar fácil necessariamente deve ter uma linha de ônibus que passa perto ou um metrô ou um local muito de fácil acesso para qualquer pessoa e ali ele tem um ambiente seguro que protege do sol que protege do sol da chuva de roubo que tem guardas então veja é um ambiente que já é uma referência de compra e dentro dele tem vários lojistas e vários lojistas dos mais diversos departamentos e muitas vezes até o shopping tem empresas próprias ali para poder vender coisas do próprio shopping em si se ele é físico ou se ele é online mas basicamente é um ambiente de referência onde tem vários lojistas dentro vendendo produtos então eles basicamente aproveitam o tráfego de clientes que estão andando dentro do shopping a mesma coisa é o marketplace então o marketplace é um ambiente já consolidado por vender online muito conhecido então as nossas principais marcas americanas americanas empresas submarinos shoptime são marcas muito conhecidas sobretudo tanto no mundo físico como é o caso da americanas americanas e empresas online o submarino que já é muito voltado com o público jovem e ligado e online e o shoptime que além da digital além da internet também tem a tv que atende muito ao público cativo de tv quem nunca viu a tv shoptime não é mesmo então nós construímos ao longo do tempo uma estrutura em que o cliente confia quando ele vai encontrar e basicamente no marketplace a gente compartilha esse espaço de venda com o cliente inclusive o cliente que passa aqui para que você possa vender para ele também beleza e aí é muito interessante porque assim fazendo alguns números para vocês do nosso negócio isso são números mais recentes tá falando de visitas média por mês aí olhando o segundo trimestre desse ano nós estamos falando mais de um bilhão de visitas é muito relevante quantos lojistas será que a gente tem dentro do nosso negócio até o segundo trimestre desse ano eram aproximadamente 69,8 mil lojistas dentro do nosso negócio quando nós falamos de venda venda do segundo trimestre desse ano nós tivemos ali 6,7 bilhões de GMV que é o que a gente fala de faturamento e cheia do marketplace o quanto que o marketplace ou seja esses lojistas que são nossos parceiros que estão dentro do nosso ambiente representam na venda total do nosso negócio 61,2% e isso daí é um pouquinho mais no segundo trimestre desse ano quando a gente compara com o segundo trimestre do ano passado que era 58,7% então assim gente vejam muitas vezes quando você tá ali pensando em construir o seu negócio ou até tudo de licença aqui pra voltar quando você olha pra esses desafios de vender no online você fala puxa vida são tantas coisas que eu preciso olhar poxa alguns dos principais ali é você adquirir tráfego e você fazer com esse cliente ter uma plataforma ter tecnologia ter todas essas formas do cliente poder comprar meios de pagamento e tal ter credibilidade segurança da informação então vejam muitos desses pontos que são desafios pra você montar o seu negócio próprio de certa forma o marketplace ele atende porque essa estrutura ela já tá pronta mas não é só isso ainda tem outros diferenciais então o primeiro deles é o zero investimento o que a gente tá falando de zero investimento aqui você não tem investimento inicial você não paga nada pra entrar e fazer parte do marketplace uma mensalidade do marketplace da B2A você só paga por venda realizada é um esquema de comissão outro ponto muito importante é mais visibilidade então o nosso site a B2A é uma empresa de tecnologia mas também de varejo que é do universo online a loja americana física de certa forma até são empresas separadas uma tem participação socialista na outra mas quando nós estamos falando da B2A desses sites aqui o universo é absolutamente online então além de nós sermos especialistas nisso nós conhecemos muito bem como é que funciona e a gente compartilha esse cliente e todo esse universo de vendas com você então você entrando no marketplace consegue se tornar muito mais conhecido muito mais visto do que se você estivesse montando só o seu site próprio e um outro ponto importante é o pagamento integral então eu falei lá que a gente tem um modelo de comissão então de certa forma você não tem investimento pra poder entrar você só o seu investimento terá a medida da venda que você realiza e a cada venda que você realiza o seu cliente ele pode parcelar em várias vezes mas você não vai receber em várias vezes você vai receber de modo antecipado o pagamento integral né então e outra coisa muito importante é que além de todo esse ecossistema de toda essa tecnologia e benefícios que a gente compartilha com você nós temos conteúdos exclusivos porque a gente não quer que você só esteja no nosso negócio e faça parte do nosso marketplace a gente quer que você cresça junto com a gente como eu disse pra vocês eu tive a oportunidade de negociar com lojistas participar do negócio de lojistas que antes eram do mundo offline e cresceram muito no mundo online né então com certeza a nossa preocupação aqui não é só de você fazer parte desse ambiente mas é que você venda que você cresça com ele e sobretudo lide com um momento tão difícil como o que a gente tá passando agora através do marketplace né e tem uma coisa que é o mais legal né que são os nossos diferenciais que é algo que ninguém mais no mercado brasileiro sobretudo no mercado brasileiro consegue atender com tanta com alto nível de qualidade né e com tantas opções é o nosso ecossistema então caso você né poxa eu não sei como investir em publicidade em outros canais será que eu consigo investir em publicidade para os meus itens e para minhas marcas ou para a minha própria loja dentro do marketplace dá a gente tem uma plataforma que dá para você fazer publicidade dos seus itens dentro do nosso site você não precisa ter um site próprio para poder conseguir divulgar a sua marca e fazer uma exposição diferente para os clientes online através de um site próprio você também consegue fazer isso no marketplace e outra coisa para você que nunca vendeu online a gente tem uma solução logística pronta em que a gente consegue fazer para você na sua mão e você consegue vender os seus produtos expedir e garantir que eles cheguem na casa do cliente sem necessariamente ter todo um trabalho de planejamento de procurar transportadora negociar com correios a gente já fornece isso para você caso você não tenha espaço para poder atender essas vendas online ou você não tenha conhecimento você não tem infraestrutura e você precise para poder vender online de alguém que faça esse trabalho de armazenar o produto separar os pedidos fazer o faturamento da nota fazer o transporte caso o cliente ligue perguntando onde é que está esse pedido a gente tem alguém ali disponível para poder atender e esse é o serviço do fulfillment a gente consegue disponibilizar isso para vocês também poxa mas eu não sei se eu tenho capital de giro suficiente para poder dar conta dessas vendas vocês estão falando que no online cresce muito a gente também tem solução de crédito caso você precise para poder crescer mais o seu negócio poxa mas eu não sei como integrar o meu estoque com o marketplace a gente também tem integradora e dá para ajudar vocês aí nesse processo de integração e também temos um sistema de gerenciamento de vendas no qual vocês podem gerenciar todo como está a loja de vocês sem precisar pedir para ninguém aqui dentro da B2AB você a qualquer momento consegue entrar no sistema para lidar como é que está a sua performance como é que está o andamento e como é que estão as coisas então assim gente vejam que ao longo de toda a apresentação eu trouxe para vocês a importância de estar online e vocês podem estar se perguntando puxa vida mas o Felipe está me convidando só para fazer parte do marketplace não lembrem se omnicanalidade significa vocês estarem no digital em todos os lugares onde o cliente está inclusive no marketplace só que se vocês olharem o custo o esforço e todo o planejamento e o trabalho necessário para vocês darem o primeiro passo no mundo digital se vocês optarem por começar pelo marketplace ele vai ser uma forma muito mais simples muito mais fácil e que vai ajudar vocês de uma forma muito mais rápida a dar os primeiros passos no mundo online e agora a gente está caminhando para o fechamento aqui do nosso papo de hoje infelizmente e eu trouxe aqui algumas dicas muito importantes para vocês terem atenção aí para começar com o pé direito essa transição para o online seja para o site próprio seja para o web de places seja em apps seja nas redes sociais por aí vai a primeira dica para vocês é estudem o mercado e estudem a concorrência eu acho que tem um ponto muito importante aqui que quando você entra no online você passa a lidar com novos concorrentes que não necessariamente é a lojinha de bairro que é seu vizinho e que disputa os clientes com você então tem um ponto muito importante aqui que é vocês estudarem como que estão posicionados nessa minha concorrência quando o cliente vai procurar o produto que ele compra de mim no online onde será que ele olha primeiro quem são os principais lojistas e players nesse mercado como nós falamos do online e aí tem um segundo ponto que é muito importante que analise as particularidades do seu negócio então poxa cuidado com vocês darem um passo muito maior do que a perna nossa mas o Felipe já falou que a tendência do online vou chamar a feira de varejo de Nova York já falou que a tendência é essa tem que fazer vou botar tudo agora nisso calma isso não precisa e de forma tão apavorada começar o negócio obviamente é muito importante se você não começou ainda você de certa forma está vazado se a sua estratégia no online não está tão bem consolidada de certa forma você já tem concorrentes que estão com uma estratégia mais consolidada mas é importante você fazer a análise interna e saber lidar com as particularidades do seu negócio também o terceiro ponto é escolha um bom particular de produtos então olha só saiba fazer a curva PC que eu falo muito que é a curva PC do seu negócio quais são os produtos os poucos produtos que fazem a maior parte da venda aposta nesses itens é uma boa forma de você começar a entrar no mundo online mas tenha um bom protocolo de produtos para vender online construa uma estratégia comercial dedicada um mundo online é diferente do mundo físico não adianta você utilizar as mesmas estratégias no mundo físico no online porque não necessariamente vão funcionar cinco tenha uma carteira de fornecedores isso é muito importante seja para o mundo online seja para o físico eu costumo dizer quem compra de apenas um único fornecedor e tem apenas um único ponto de suprimento de fazer insumos para o seu negócio é muito perigoso é importante ter uma carteira de fornecedores para poder lidar se eventualmente acaba o estoque do seu fornecedor e aí o que você faz? ou se ele aumenta o preço e você poxa não tem mais de quem comprar você vai perder na marca você vai replicar esse custo para o seu cliente então é importante pensar em mais fornecedores sexto faça uma precificação consciente a conta tem que fechar não é de ah no online as coisas são muito mais baratas do que no físico tudo bem mas a conta tem que fechar mesmo assim não é porque você tem um negócio online você vai entrar na marca de preço vai ter o site próprio que você vai ter que ter prejuízo não, não é assim que as coisas funcionam sete foco no conteúdo digital lembre-se que uma das principais perdas do cliente não comprar comprar no online não comprar no físico é a falta da experiência de olhar o produto sentir então o conteúdo digital é importante para poder fazer com que esse cliente tenha uma experiência de compra positiva oito utilize políticas de frete e prazo a seu favor se você não for o cara mais competitivo a competitivo a nível nacional ou até mesmo na região onde você está seja o melhor lojista online do local onde você está da sua cidade do seu parque da região da mesorregião onde você está então assim utilize sempre o frete e o prazo a seu favor se você não consegue fazer um frete grátis ou um prazo competitivo a nível nacional faça algo muito competitivo para quem está perto de você essa é uma dica de ouro e pratique promoções é muito importante praticar promoções sobretudo nos produtos que você tem mais margem e mais possibilidade de trabalhar porque essa é uma forma de você entrar nesse mercado e por fim mas não menos importante acompanhe seus indicadores é importante para você validar o termômetro sentir como é que está a sua performance se você está no caminho certo se você não está para poder mudar no meio do caminho tá bom e para poder fechar aqui sobre o que que nós conversamos hoje a gente falou da importância de estafalizar porque o maior risco é não se arriscar como diria o lema então é um ponto muito importante sobretudo no momento em que a gente vive no varejo hoje falamos sobre tendências do varejo o que que qual que é o futuro desse segmento tanto para o varejista de ponta quanto para o distribuidor ou atacadista então tem vários conceitos ali do cliente ser o foco do negócio da importância de se conectar com esse cliente de não apenas vender para ele e também da lâmina em canalidade que foi um outro ponto que a gente comentou aqui e não significa só vender em outros canais que apenas a minha loja física mas de você ter uma estratégia que conecta integra todos os seus mais diversos canais e que tenha uma coerência para poder atender o cliente porque muitas vezes o cliente está andando na rua ele compra no seu site vai pegar na sua loja ou e esse é um ponto muito importante até no marketplace da B2W você consegue promover essa estratégia de retiro na loja ou de uma entrega para um cliente mais próximo da sua loja que é o que a gente chama de venda na vizinhança tudo isso você consegue fazer também e é uma estratégia muito importante outra coisa que a gente falou aqui é que o e-commerce tem muitos benefícios tem muitas coisas positivas mas também tem muitos desafios e o marketplace é uma ótima forma de vocês darem o primeiro passo no online não necessariamente vocês já precisam partir para a criação do app para a criação do site mas podem entrar no marketplace que é um ótimo caminho falando um pouco dos diferenciais da B2W no nosso ecossistema que deixa a sua vida ainda mais fácil para entrar online e por fim eu trouxe aqui algumas dicas para você ter de atenção no momento da sua transição do mundo físico para o digital então procedar aos seus primeiros passos de uma forma muito bem dada muito bem galera então eu gostaria muito de agradecer a você aqui que ficou até o final do meu papo com vocês aqui hoje sobre o assunto de venda online gostaria de chamar a Letícia aqui para a gente poder fazer a encerramento e com certeza agradecer novamente a essa parceria que a gente está fazendo com a Escolar Office Brasil com o time do e-commerce Brasil então eu gostaria muito de agradecer ao convite de vocês e eu espero ter ajudado a muitos aqui que estão com dúvidas sem saber o que que façam para poder dar esses primeiros passos eu espero aqui que esse material tenha contribuído com todos vocês com certeza contribuiu com certeza foi uma aula com certeza estamos muito felizes eu até notei algumas coisas aqui como o e-commerce cresceu né Felipe assim uma coisa absurda o quanto isso está gigante e acho que a pandemia para muitos ou para a maioria das pessoas tivemos muitas dificuldades mas por outro lado existiu uma demanda gigantesca e quem não tinha foi correndo fazer ou está correndo ainda para que para que atenda toda essa demanda é muito muito bacana ouvir tudo isso você falou também sobre sobre compras né aqui minha experiência pessoal ticket médio ticket né grande ticket alto estamos comprando né também aqui anotei aqui uma coisa legal que você falou sobre compras de material de escritório sim comprei né compramos uma mesa aqui para minha filha fazer a aula online uma cadeira para o meu filho para ficar mais confortável por tanto tempo aqui sentado enfim a gente teve muita muita coisa que a gente se adaptou muito mercado gigantesco que cresceu soluções novas soluções enfim temos muito aí para para contribuir né e para para o mercado enfim estamos muito felizes com a parceria tanto com a B2W quanto com o pessoal da do e-commerce Brasil que é parceiro há muito tempo nosso e muito obrigada Felipe por essa aula por ter seu tempo para se dedicar aí e vamos seguir aí com próximos com próximos próximos novos novas parcerias novas palestras novas novas coisas para a gente fazer juntos é isso aí eu que agradeço em nome da B2W espero que o material tenha sido muito positivo para vocês a gente fez com muito carinho e qualquer dúvida obviamente é só procurar a gente nos nossos sites aí a gente também tem um blog estamos sempre à disposição para ajudar você sobretudo você que quer fazer essa transição do mundo offline para o mundo online porque não tem jeito não para o Letícia não então você volta e a gente precisa estar sempre atento a isso muito obrigado aí boa feira para todos obrigada